Olá turminha, tudo bem? Nossa aula de hoje de ciências do dia 27 de abril é sobre o ser humano e os outros animais. Qual que é a função dos animais na vida do ser humano? Não é isso que nós vamos ver aí? Lembrando que o ser humano também é considerado um animal, porém um animal que seja racional, porque a gente pensa e se comunica através da fala, não é isso? Então nós podemos ver que os animais são utilizados pelos seres humanos, para quê? Para alimentação, no vestuário, no auxílio de tarefas, como transporte, o cavalo nos ajuda a transportar as coisas, a vaca, o boi, a galinha, eles fornecem leite, fornecem carne, por isso que eles são considerados úteis na vida dos seres humanos. Olha aí, no vestuário, nós temos o exemplo da ovelha. O que a ovelha fornece? A ovelha fornece? A lã, né? Os fiozinhos que tem no corpo dela, da lã, são transformados em roupa. Olha o cavalo. O cavalo, como a tia falou, serve para quê? Para o transporte. Ele é utilizado para transportar pessoas, objetos. Mas, porém, devemos ter cuidados também com esses animais. Não é isso? Olha aí, na imagem nós temos um escorpião, um rato, um mosquito da dengue. São todos animais que podem prejudicar o ser humano, não é verdade? O ser humano em contato com esses animais podem adquirir alguma doença. Como nós já sabemos, olha o mosquito da dengue. Ele é um transmissor de doenças. Ele já transmite mais de uma doença para os seres humanos. O escorpião, se ele ferroar você, muitas das vezes você tem que ir para o hospital, porque a dor é muito grande. O rato, em contato com a água, com coisas assim, ele pode transmitir letospirose. Por isso que nós devemos ter cuidados com enchente, gente. Não brincar em água parada na rua quando chover, porque essas águas vão para as galerias e muitas das vezes elas voltam, porque essas galerias fluviais estão cheias. E nelas a gente pode encontrar doenças de rato, certo? Então, não pisem em água parada de chuva ou enxurrada que esteja passando na sua rua. Na nossa tarefinha de casa de hoje, na página 50, olhem no livro de vocês, nós temos três exercícios. No exercício número 1, nós vamos ver que tem um quadro com que cada animal pode fornecer. E qual que é esse animal? E você vai pintar para a tia o quadrinho referente a isso. Olha aí no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho tem carne. Quem que pode, né, nos oferecer carne? O boi, a vaca, a ovelha, a galinha, o porco também pode, né? Transporte. Nenhum desses animais nos fornece transporte. Assim você vai olhar o que cada um fornece. No número 2, nós temos aí o animal de um lado e o que ele transmite na outra, né? Por exemplo, o rato pode transmitir doenças pela mordida, fezes ou urina. Então, esse é o conceito do rato. Você lê, descobre os outros para você poder estar ligando. Na questão número 3, vocês vão ter que completar. Volta lá no texto, faz a leitura, né? Lá da parte onde está escrito a enchente, das enchentes. As enchentes são perigosas porque suas águas podem causar? O que essas águas podem causar? Você volta lá que você vai encontrar. Combinado? Boa tarefinha para vocês. Boa tarefinha. Boa tarefinha.